Sentei a ceia, um coração que pode alcançar A chama que acende a esperança Sentei a as suas asas no céu Se abrir e os corações novamente irão sorrir Lutar e brilhar como um guerreiro E voar, persistir, superar qualquer barreira Encarar sem temor o seu destino Que será um vencedor Com a luz que te guiar Os perigos enfrentar Os seus corações vão elevar que a vitória irá chegar Com o amanhã Sentei a ceia, um coração que pode alcançar A chama que acende a esperança Sentei a ceia As suas asas no céu vão se abrir E os corações novamente irão sorrir E os corações novamente irão sorrir Eu gosto muito dessa música Tchau!